Eu não acredito que em pleno século que nós estamos ainda tem pessoas preocupadas com a vida do próximo. Você deveria perder peso. Iluminata. Deve ser que ela queria colocar iluminada. Que Deus te abençoe em sua vida mesmo. Porque em pleno século nós estamos. Você aí, do outro lado da tela, disseminando, jogando pra tudo qualquer lado, né? Por que você não busca Deus pra sua vida? Por que você não busca Deus pra realizar os seus sonhos? Ao invés de vir aqui, no meu conteúdo, veja o meu comentário. Isso aqui foi no meu canal. No meu conteúdo. Dizer se eu devo ou não devo perder peso. Você tem certeza que você está preocupada com o meu peso? Você tem certeza que isso não é ódio? Se apegue com Deus. Se apegue com Deus. Uns tem o dom, o jeito, a genética de ser magro. Outros puxa por genética a parte da família que tem tendência a ser mais fofinho, gordinho. Não que a gente não tenha que cuidar da nossa saúde. Mas isso aqui você pode ter certeza que não é você que precisa me alertar, não. Eu tenho eu mesmo como meu ponto de referência, minha esposa, a minha mãe, meu pai e toda a minha família. Você quer me atacar? Ataca com o meu conteúdo, ao menos. Mas não ataca com a minha vida, com o meu peso. Porque isso não vai me fazer desistir. Esse comentário aqui não me agrega em nada. Mas eu fiz questão de me mostrar para você conhecer Deus na sua vida. Oh, minha amiga, pare com isso. Eu não estou postando conteúdo para você me achar bonito. Se eu estou gordo, se eu estou magro, não. Estou conteúdo para levar felicidade para quem precisa. Se você não está precisando, simplesmente todas as redes sociais têm a opção de bloquear. E não é porque eu sou desumilde, não. É porque é uma realidade. Se não gosta do conteúdo do próximo, é só bloquear, sumir do canal. Mas não dissemina ódio, não. O mundo já está cheio, está feio. Deus abençoe em sua vida. Pense bem. Deus abençoe, valeu?